Você, que é um grande jornalista, sabe que a censura foi viva em períodos democráticos ou não no Brasil do século passado. E essa realidade nossa tem 31 para 32 anos de plena liberdade de expressão, liberdade de prensa, liberdade religiosa, todo esse pilar que foi construído na Constituição de 88. Santa Cruz, o Vina Guerreiro aqui pediu para eu ler o comentário dele e disse o seguinte, quero mandar um abraço ao Filipe. Sou o Vina Guerreiro, rapaz processado pela PF e pelo Flávio Bolsonaro por defender a honra da família Santa Cruz. Poderia explicar um pouco mais dessa história aqui? Agradeço ao Vina Guerreiro, agradeço aos muitos advogados, não advogados brasileiros que se chocaram em dado momento por conta de algo absolutamente rotineiro, que era a discussão de sigilo. Veja, agora os bolsonaristas estão pedindo, e nós estamos defendendo o acesso aos autos, porque é devido, o sigilo dos seus escritórios, quando efetivamente for um escritório que é devido, o advogado não se confunde com o crime do seu cliente. Eu estava numa discussão sobre o caso Adélio, o presidente da República, insistia com uma tese mentirosa, que o Adélio, nós tínhamos conseguido o sigilo do celular do Adélio. Não, o sigilo era das comunicações do advogado com o Adélio, que é igual o sigilo do padre, o sigilo de vocês, religioso, o sigilo do jornalista, da sua fonte, é um pilar dessas liberdades. Então, o presidente se transtornou e fez um ataque gratuito, absolutamente... Mostrou, acho que foi um dos primeiros episódios que mostrou muito do caráter, da personalidade do presidente da República, que não é um caráter propriamente civilizado, edificante, solidário, aquilo tudo que nós entendemos como bons traços. Então, o presidente, que se diz cristão da boca para fora, é da boca para fora, atacou a memória do meu pai, de uma forma absolutamente... Falciando a história, participando de fake news, dizendo que meu pai participou de atentados terroristas. Isso, por si só, também é extremamente grave, porque é o presidente da República. A partir dali, ele... Um jovem, meu pai, morreu com 26 anos de idade, militante católico, conhecido por ser pacifista, era servidor público, estava para se formar em direito. Fazer esse novo ataque, esse novo assassinato, esse novo homicídio, esse novo desaparecimento, mostrou muito para nós de quem é o presidente Jair Bolsonaro e sejamos absolutamente claros. Ele é isso, ele é transparente, ele é coerente, ele sempre defendeu a ditadura, sempre defendeu a tortura, nunca se eximiu desse debate. Eu fico espantado com quem pensa o contrário. Qual é a prova do presidente de apreço à democracia? Eu não vi nenhuma até agora. Eu vi um presidente que não tem forças ainda, enquanto não tiver, para dar um golpe e que todos os dias trabalha pelo tensionamento das instituições democráticas, fazendo questão de não reconhecer os espaços institucionais. Então, o inimigo é a OAB, que é comunista, o inimigo é a CNBB, o inimigo... Então, assim, a construção de inimigos imaginários, hipotéticos, que, na verdade, é o esgarçamento das nossas relações institucionais. Quero dizer ao Vina, obrigado, obrigado, dizer aos milhares de brasileiros que se solidarizaram, obrigado. Enquanto for vivo, vou fazer essa defesa da memória do meu pai, não importa a opinião do senhor Jair Bolsonaro.